No nosso grupo Funcare, nós trabalhamos com polissacarídeos, que, dito de uma forma simples, são polímeros de açúcares. Trabalhamos em áreas muito diversas, em aplicações na área alimentar e cosmética, aplicações também, como referi na área da biomedicina, nomeadamente o desenvolvimento de sistemas de entrega de fármacos, tratamento de infecções, por exemplo. Também o desenvolvimento de formulações para a regeneração de tecidos, nomeadamente o tecido ósseo. Temos desenvolvido um esforço bastante grande, em particular com a celulose bacteriana, onde acreditamos que existe um potencial bastante grande de utilização. Por exemplo, estamos a falar de molhos, de maioneses, de margarinas, de óleos. Portanto, há um universo muito grande de produtos onde este material pode ser útil. Estamos a trabalhar com materiais biológicos e, globalmente, assiste-se a uma tendência para adotar este tipo de materiais, nomeadamente em substituição de materiais sintéticos e, portanto, estamos a atuar numa área que é realmente necessária e que encontra muito interesse no mercado e na comunidade em geral. Atenção 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 Atenção